Boa tarde a todos. Eu quero, nesse momento, me dirigir aos trabalhadores das obras da transposição do São Francisco em Sertânia. Hoje cedo, tomei conhecimento da paralisação dos trabalhadores reivindicando condições adequadas de trabalho, normas de segurança e prevenção com relação ao coronavírus. E aí, preocupados com essa situação, nós procuramos ajudar. Fizemos contato com a Coordenação Geral de Saúde do Estado, fizemos contato com o Ministério Público na tentativa que, através do diálogo, consigamos resolver o problema e que as normas técnicas de segurança para as pessoas, para os trabalhadores e para a comunidade sertaneense sejam conseguidas, para que os decretos dos governos, das autoridades sanitárias sejam cumpridos de forma adequada e que, através do diálogo, direção da empresa e trabalhadores cheguem a um denominador comum que traga melhorias e garantias de saúde para eles, para a empresa e para a população sertaneense. Meu muito obrigado.